Essa é a rodovia Cuiabá-Santarém, nós vamos posar nela. Esse lugar chamado Armazém funciona como ponto de apoio para os carimbos da região. E a rodovia normalmente é usada como pista. O avião decola e aterriza no próprio leito da rodovia. Tem que ter algum cuidado especial para posar na rodovia, não tem perigo dos carros que vêm vindo? Tem perigo sim, por isso a gente tem que ficar observando permanente mesmo. É que também tem um fator que o pessoal que está aqui na região já está ambientado com o avião operando na estrada. Então isso facilita um pouco, todo mundo tem conhecimento real de que existe o avião e todo mundo observa. Vamos posar após aquela curva da estrada. Mas a confiança do piloto era excessiva. Vejam só, quando ele estava perto do chão aparecia uma caminhonete. O motorista, apavorado, teve de sair da pista. Um deslize que o próprio piloto reconhece. Galera, você jamais deve negligenciar sobre a máquina, principalmente a máquina que voa. Porque qualquer falha se torna imperdoável em voo. Eu, quando estou voando, voo até 100 horas por mês. Está certo? E são 100 horas, sabe? Tendo como um copiloto a morte.